São Luís amaneceu com forte temporal A chuva deixou o trânsito complicado Motoristas e motociclistas transitando com faróis acesos para chamar a atenção e evitar acidentes já que a visibilidade fica reduzida Fica um pouco complicado, mas a gente vai Eu quase tenho que andar com cuidado para não causar pobre Na avenida Jerônimo de Albuquerque, trânsito lento A pista ficou alagada na altura dos bairros do Coafuma e Vinhais Já na avenida Colares Moreira, no acesso ao bairro do Renascença um enorme alagamento próximo ao viaduto do trabalhador quase parou o trânsito Motoristas dirigiam bem devagar, utilizando somente uma das faixas Está tudo ruim, a avenida é cheia de buraco Muito buraco, principalmente nessa ponte, bandeira tributa Muita poça d'água, quem vai aqui por dentro do Jeracati Eles dizem que a faixa de gás ali por dentro, ninguém pode passar Está muito buraco na rotatória Motociclistas e pedestres procuravam abrigo em algum lugar Só com a sombrinha, não surtia muito efeito Com a chuva forte, era difícil se proteger Pelo centro, mais pontos de alagamento Até na ponte do São Francisco, muita água acumulada pela pista Na beira-mar, o trânsito ficou lento Principalmente no sentido Camboa-Neoviário Em meio ao temporal, teve gente que preferiu não se arriscar Principalmente motociclistas Quando encontramos Joel, ele já estava parado há duas horas Em um posto de combustível Não tem jeito, tem que aguardar Por exemplo, estou aqui desde as oito horas Se a pessoa não estiver preparada com uma capa adequadamente Vai sofrer um pouquinho para chegar ao seu destino O mês de abril, historicamente, é o mais chuvoso Na região norte do estado Onde está localizada a capital São Luís E aí o jeito, então, são as pessoas se adequarem ao clima Tem gente que encara mesmo a chuva, sem problema Como é o caso de André Rapaz, para mim é bom, que eu vou estar vendo uns bagres